...coisa boa, nesse mesmo clima de alegria, nesse mesmo clima contagiante, nós seguimos o nosso evento. Afinal de contas, aqui nos confraternizamos, ainda mais no momento do início de ano. Nós queremos registrar e agradecer a presença do prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha, que está conosco. Recebe o nosso abraço. E agora... Muito bem, agora sim, chegou o momento tão esperado. Mas... Eu fui informado ainda? Bem, antes que eu comunique, vamos aguardar um pouco, porque parece que houve uma mudança devido a um imprevisto. Oh, e as luzes ainda faltaram, mas que gafo e que falha, como pode, imperdoável. O que houve, não sabemos dizer. Será que houve? Sem luz, nem sequer o apresentador nordeste? Vai, terrível. A imprensa não mete nunca. Produção? Algum problema? Com a iluminação do diálogo? Ah, o que é isso? O que é que houve? Mas ela causa isso por onde passa. Ela causa isso por causa. Ela era está! E aí, a primeira vez... Agora com a iluminação do diálogo. Obrigado. 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 Nós queremos lembrar que a musa das Américas agora é a musa só do América. Larissa Riquelme, a musa da Copa do Mundo da África. Já desfilou aqui, os senhores viram? Os uniformes oficiais 2012 do América Futebol Clube. Muito bem, então agora vamos ver o uniforme de treino. Por favor, retorna. Esse é o uniforme de treino dos nossos valorosos jogadores do América. E agora a nossa querida Larissa Riquelme retorna ao palco com a camisa da Rota do Mar. E o nosso mascote, o Periquito Mequinha, vai vir à cena. Periquito! Larissa! 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 muito linda. De ocasião com você, Larissa. Larissa, mostra o mequinha. Mostra o mequinha, Larissa. Meu Jesus, de novo, Larissa. Mais aplausos para a nossa linda moça, Larissa Riquelma é o vosso garçado, querido, nosso querido. Volta, Larissa. Volta, Larissa. Ela foi de olho pra mim, que eu venho, que eu venho, que eu venho, que eu venho. Volta o áudio da senhora. Como é que eu tô indo? Como é que eu tô indo? Eu pego aquela câmera pra mim. E a gente tá em cena, e que eu peço os aplausos de vocês também, é a talentosa banda Bolli Bolli. Nossa bola pra Bolli Bolli. Agradecemos muito a todos. Muito bem. Agora vamos prosseguir. Só um instantinho, Bolli Bolli. Agora vamos ao uniforme. Mais uma exibição. O nosso padrão de viagem, uniforme de passeio em cena. É Último Música Vamos lá, vamos lá. Muito bem, assistimos agora em uma apresentação do uniforme de passeio, nossos grandes atletas, talentosos atletas do nosso querido América viajarão com esses uniformes, os senhores acabaram de prestigiar, acabaram de ver, em primeira banda. E agora, a banda ainda em cena, mas vamos para o momento seguinte. Vamos agora ao uniforme oficial do nosso querido Beguinha, do América do Amor, o uniforme de jogo, o uniforme oficial, será apresentado agora em cena em primeira mão. Per favore. Jesus amado, meu Deus do céu. Marissa. Marissa, Marissa. Marissa, Marissa. Marissa, Marissa. Marissa, Marissa. Marissa. Lucas'satria. Larissa! Tira! 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 Tira, Tira! 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 Larissa! Maravilha! Precinta Larissa! Toda vez tem quando essa mulher é pra mim. Aqui Larissa! Larissa! Aqui Larissa! Aqui Larissa! 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 Larissa aqui! Larissa! Larissa! Maravilha! 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 Ent quedarão! inos! Maravilha! Ará! A MENSA! 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 A MENSA!